Fala galera do Cara Análise, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui na Comasa Pompiana para poder mostrar para vocês a última cor que faltava mostrar do novo Jetta GLI 2023, a cor vermelho Kings, uma cor que na minha opinião casa muito bem com o veículo. Eu já mostrei aqui no canal a cor azul Rising e todas as outras cores convencionais do modelo e essa aqui sem dúvidas é que eu mais gostei. Vou mostrar para vocês aqui um panorama dando uma volta no veículo e também mostrar a diferença que ela tem no sol e na sombra, pois ela tem alteração de cor. Se você gostar do meu vídeo, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho e bora para mais esse vídeo. Roda a vinheta! Bom pessoal, então eis aqui a cor vermelho Kings do novo Jetta GLI 2023, que inclusive eu vou trazer avaliação no canal para vocês também, pois muitos canais do YouTube aí falaram no lançamento do novo Jetta GLI, que aquelas unidades eram da linha 2023. Todavia, linha 2023 é essa aqui, aquela lá era a linha 2022 e na 23 a gente tem algumas mudanças, mas aí eu reservo para o vídeo de avaliação para contar para vocês. Então se inscreve no nosso canal e ativa o sino das notificações aí para ser notificado desse vídeo. Também não esquece do seu comentário e também do seu like, pois nos ajuda demais. Bom, então essa aqui, na minha opinião, é a cor mais bonita do novo Jetta GLI. E aí vocês conseguem ver assim em detalhes no vídeo, né, vendo a diferenciação inclusive das cores, pois de acordo com o sol, né, de acordo com a luminosidade, ele altera a cor. No sol eu acho que ele fica bem mais bonito, inclusive vai ter muita gente aí que vai achar que esse vermelho é o mesmo presente no Volkswagen News e também no Volkswagen Polo. Todavia, lá temos o vermelho Sunset e esse aqui é o vermelho Kings. A tonalidade é um pouco diferente e fica bonito, hein? Bonito e bem chamativo. Gostei bastante, sendo a cor que eu mais gostei até agora, para ser sincero para vocês. Dá uma olhada aqui na frente. Inclusive dá para ver até a diferença de tonalidade do vermelho aqui embaixo, ó. Então aqui a gente tem um vermelho mais vivo e aqui um vermelho talvez mais bordô seria o correto? Não sei. Não entendo muito de cores. Entendo de ver, né? Não de falar tanto das cores assim. Mas olha, fica muito mais bonito e fica bem chamativo também. E aí, o que vocês acharam dessa cor? Deixem aí nos comentários. Vou aproveitar também, ó, mostrar para vocês aqui a diferença quando não bate luminosidade nele, ó. Então aqui ele fica mais escuro. Depois eu coloco na sombra, na hora que a gente for finalizar o vídeo, para vocês verem a diferença também. Mas dá uma diferença na cor, tá vendo que fica mais escura? Então fica um pouco diferente. No sol fica bem mais bonito. Durante o dia eu acho que esse carro vai ficar bem mais chamativo e bonito. Vamos colocar ele ali na sombra agora para vocês verem também as diferenças de tonalidade. E olha esse ângulo, hein? Esse ângulo ficou show. E antes de levar ela para a sombra também, resolvi mostrar para vocês aqui a faixa dele e também a escrita GLI, para vocês verem que ela também se destaca mesmo com a carroceria vermelha. Teve gente que achou que não ia destacar, mas eu acho que a combinação ficou bem legal, assim como esse vermelho aqui embaixo, né? Ficou bem interessante e acho que realça ainda mais os detalhes em preto brilhante também. Muito bonito. Ó, aqui na lateral também, ó, dá para vocês verem que o detalhe em vermelho aqui parece ser na mesma tonalidade, ou uma tonalidade bem parecida com a da pinça, né? Olha que legal que ficou também. Dá destaque também, mesmo na cor vermelha, né? E aqui na lateral a gente também tem o destaque na escrita GLI, muito por conta do cromado. Fica bonito, viu? O único que não destaca tanto assim é o GLI aqui na traseira, mas dá para ver ele também. Bom, agora vindo com ele para a sombra, ó, vocês já podem perceber que a tonalidade fica um pouco diferente. Ainda continua sendo bonito, na minha opinião, mas no sol ele fica mais legal. Então digamos que você vai ter um carro de duas cores, dependendo aí da luminosidade do sol ou do ambiente que estiver. Ó, ele ainda continua em destaque aqui, o detalhe vermelho também, a grade ainda continua sendo destacada também. Ficou bem legal, viu? Ó, aqui a lateral dele, na escrita GLI, aqui também. Vamos dar uma volta para vocês verem ele na lateral aqui, ó. E aí, o que vocês estão achando dessa cor? Também deixem nos comentários aí se vocês preferem ela no sol ou se vocês acham mais bonito quando ela está em um ambiente mais escuro, né? Sem bater o sol diretamente. Ó, as lanternas aqui também, parte do escape. A escrita GLI, ó, já fica um pouquinho mais apagada se você não estiver no sol. Já esconde um pouco mais, mas ainda continua sendo bem bonita. Bom, pessoal, esse aqui foi o vídeo só para mostrar para vocês a cor. Eu espero que vocês tenham gostado aí de mais esse vídeo. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho. Um forte abraço e até o próximo vídeo.